Um dia desse eu falei em um vídeo sobre 5 famosos que envelheceram muito mal Principalmente por conta da vida desregrada que eles tiveram E hoje eu vou fazer exatamente o contrário Eu vou falar sobre 5 famosos que estão envelhecendo muito bem Você quer saber quem são eles? Então já vai compartilhando esse vídeo com todos os seus grupos de WhatsApp Se inscreve no nosso canal Clica no sininho pra ativar as notificações e deixa o teu like Bora pro conteúdo do vídeo Os famosos eles trabalham principalmente com aparência Até porque a imagem deles dá vida ao personagem e vice-versa E olha que os personagens desses 5 famosos que eu trouxe aqui hoje tiveram muita sorte Porque essas pessoas envelheceram muito bem E o primeiro da lista não poderia ser diferente É o Tom Cruise Cara, esse cara tem algum negócio na genética dele que não explica Se você assistiu aos clássicos como Top Gun, Missão Impossível ou Entrevista com Vampiro Você sabe muito bem de quem eu tô falando Exatamente, Tom Cruise é o primeiro da nossa lista Não quer dizer que é o melhor, tá certo? Que é o que ficou mais conservado Mas o cara tá muito bem Pra você ter uma ideia, o norte-americano, ele que é descendente de irlandês Nasceu em 1962 Faz as contas aí comigo 58 anos Você já pensou, cara, pertinho dos 60 com essa cara aqui? E o pior, a vida pessoal do ator não foi tão calminha assim não Teve muito tumulto Contando com alguns escândalos Principalmente coisas ligadas à cientologia, que é a religião que ele segue As atitudes de Tom Cruise são um tanto inesperadas e surpreendem muita gente Mas as suas polêmicas não afetaram sua aparência nem sua saúde Que é uma coisa que ainda hoje chama a atenção Agora Tom Cruise é um cara sempre ativo, inovando, se mexendo, se exercitando Um exemplo disso é que ele dispensa dublês nos seus filmes Ele mesmo grava as cenas de ação Ou seja, gente, movimento é muito importante pra quem quer envelhecer com saúde E a segunda celebridade, segunda pessoa famosa, que eu particularmente sou muito fã É a lindíssima Maite Proença A atriz teve uma vida polêmica também Principalmente porque em uma determinada época ela defendeu o pai que assassinou sua mãe Mas ela também tá na nossa lista de pessoas que envelheceram bem Gente, aos 62 anos, exatamente 62 anos Além de estar lindíssima, é uma das pessoas mais bonitas do Brasil Acho que principalmente mulheres Ela é extremamente competente e tá envelhecendo muito bem Olha a foto da Maite Proença lá no início Agora, hoje E Maite Proença também tem um currículo bastante invejável Em 1979 ela estreou nas novelas do Brasil E após passar um bom tempo viajando Tornou a madrinha do projeto Mulher Coração E essa é uma campanha que tem como objetivo Conscientizar as mulheres pra doenças cardiovasculares As mulheres pensam muito em câncer de mama Pensam muito em problemas hormonais, menopausa E esquecem que elas também podem morrer do coração De infarto, de AVC Essas doenças são responsáveis por diversas mortes em todo o mundo E nas palavras da atriz É uma importante iniciativa pra mostrar a importância de hábitos saudáveis Como alimentação balanceada, exercícios físicos regulares e lazer Para a prevenção dos males cardiovasculares Certamente, Maite Proença é uma pessoa que se preocupa bastante Com a saúde dela e com a nossa Em terceiro lugar, esse cara também Eu admiro demais esse cara Principalmente porque ele cuida da sua saúde Talvez você não lembre, você que é mais jovem Mas é um cara chamado Victor Fazano Esse é um cara que merece um destaque Porque é uma pessoa que faz diferença no mundo E o Victor Fazano está com 61 anos Ele ainda esbanja saúde E é um cara bonitão, viu? Pois é, o ator, apresentador e ex-modelo Foi um dos principais nomes da moda dos anos 80 E de lá pra cá ele veio construindo sua carreira Se você já assistiu a novela Barriga de Aluguel O Clone ou América Você deve lembrar de Victor Fazano Mas o mais legal desse cara É que além da atividade dele como artista Como modelo É a sua postura de defensor da natureza E não é uma defesa mentirosa não Ele defende mesmo, ele vive isso Viveu isso na sua família, na sua casa Já vi algumas entrevistas dele O cara realmente admirável Ele é ativista ambiental há 40 anos Lutando em favor de florestas De espécies ameaçadas Parabéns, Victor Nós estamos precisando disso mesmo no Brasil E o quarto item da nossa lista É uma mulher lindíssima Que parece que está no formol Não envelhece Dona de uma voz maravilhosa Intérprete de músicas incríveis Foi integrante de uma banda Que eu também sou fã Não poderia ser diferente É a lindíssima Paula Toller Ela é cantora e compositora aqui no Brasil E também passou por dificuldades marcantes em sua vida Ou seja, ninguém tem vida fácil Só que isso não a desviou da saúde nem da carreira Sua maior dificuldade aconteceu na infância Quando sua mãe a abandonou Isso não é fácil E aí a Paula foi criada pelos avós paternos e pelo papai E a cantora começou cantando na banda Kid Abelha e os Abóboros Selvagens Você que está agora atualmente, é mais jovem Não sabe o que é isso Mas era incrível Os anos 80 pra mim Foi o ano da música brasileira Claro que você que é mais velho do que eu Vai dizer que não Que foi o ano da jovem guarda Não, foi o ano da discoteca Claro, foi o meu ano Infelizmente a banda aqui de Abelha Parou suas atividades em 2016 Mas a Paula Toller não Hoje, próximo aos 58 aninhos de idade A cantora esbanja beleza Um corpo maravilhoso Um rosto incrível E olha que ela dá inveja em muita mulher Com uma voz impecável E é claro que isso se deve a uma vida regrada E a ela se manter também dentro de hábitos saudáveis Eu não me lembro de nenhum escândalo na vida dessa cantora E eu garanto que se ela tivesse tido escândalo Cachaça, bebida, farra Ela não estaria com essa voz assim não, viu? E em quinto lugar É um cara que inclusive eu me inspiro muito No estilo de vida dele Como ele vive Então é o Paulo Zulu Você lembra do Paulo Zulu? Pois é, surfista Modelo profissional Paulo Zulu encerra a nossa lista dos famosos Que estão envelhecendo muito bem Vamos lembrar um pouquinho quem é Paulo Zulu Paulo Zulu aos 16 anos Surfava E ganhou o apelido de Zulu dos amigos Tudo isso pra lembrar uma tribo africana Porque Zulu andava sempre bronzeado Isso é o que dizem, né? Aos 28 anos Zulu fez seu primeiro book E começou a ganhar as passarelas Só pra você ter uma ideia Ele desfilou pra Armani Valentino E várias outras marcas famosas Quando eu falo famosas É mundialmente famosas Caso você ainda não lembre do Paulo Zulu Ele interpretou uma novela chamada Laços de Família Na Rede Globo nos anos 2000 Ele também atuou em outras novelas Como Mulheres Apaixonadas A novela Belíssima E até foi apresentador de Reality Show Hoje ele vive longe dos holofotes Até onde eu sei Ele vive, não sei se é numa praia Mas tendo uma vida bem natural Pescando Então isso me dá muita inspiração Parece que ele só come o que planta O que ele produz Então Zulu, você tá no caminho certo, cara Então certamente com o seu bom currículo E com sua qualidade de vida Você vai muito longe Inclusive Ele faz 57 anos Esse ano Agora se você quer envelhecer bem Como esses famosos Você tem que compartilhar esse vídeo Com todas as pessoas que você conhece Sabe aquelas correntes de besteira Que o pessoal fica mandando no WhatsApp? Faz isso com esse vídeo Que é importante Agora me conta aqui nos comentários Você conhece outro famoso Que a gente não colocou aqui na lista? Se você escrever e pedir Quem sabe a gente faz uma segunda lista Grande abraço Viva com saúde Viva com paixão E com Deus no coração Tchau, gente